O SANGU DE JASUS O SANGU DE JASUS O SANGU DE JASUS O SANGU DE JASUS Enflar, me estendecer Enflar, me estendecer O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Mulherão da porra Mulherão da porra Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai prender a linha? Vai! Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai! Hoje o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai prender a linha? Vai! Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai! Ela é poderosa Ela é pirigosa Ela é poderosa Ela é pirigosa P-pi-pi-pirigosa Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se nos catidão Ela é pirigosa É pirigosa Vai! Ela é pirigosa Ela é pirigosa Ela é pirigosa Desce e sobe Mexendo a cinturinha Ela gosta muito de viagem Vodka Equilibreja Mas sempre quando chama uma mina Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer elas de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia É amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Quer virar meu contatinho? Tem o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Quer virar meu contatinho? Tem o seu nome na lista Então facilita Então facilita Você de lá e eu de cá Tem o seu nome na lista Não tem Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Pra eu te dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau.